Neste vídeo vou fazer uma introdução às Frames. As Frames são um componente contentor, isto é um componente que serve para inserir outros widgets dentro dele e que tem uma importância fundamental para quando queremos criar layouts mais complexos. Então, basicamente, o que é uma Frame? Uma Frame é um espaço retangular dentro do qual nós podemos inserir widgets. E estes widgets, depois de serem inseridos lá dentro, eles ficam dependentes dessa Frame. Nós vamos ter que criar inicialmente os widgets, vamos criar primeiro a Frame, obviamente, criamos os widgets dizendo que o seu Self, ou neste caso o seu Master, para ser mais concreto, é aquela Frame, e depois colocamos a Frame no nosso formulário geral, no nosso Top Level. Bom, vamos então aqui ver na prática como é que isso funciona. O que nós vamos aqui tentar simular, sem grande preocupação estética, é a utilização de uma Frame para criar o pequeno formulário de Username e Password. Então nós vamos precisar de dois Labels, neste caso o Label Usuário, vamos necessitar de um Label Password, vamos necessitar de uma Entry para o Usuário e uma Entry para o Password, eu vou utilizar TextUsuário e TextPassword, e vamos ter um botão, que eu vou colocar aqui CMD Entrar. Paralelamente a tudo isto, nós vamos ter então a nossa Frame. Ela própria é um widget. Então eu vou colocar aqui com um espaço, eu vou colocar aqui FrameLogin. Então todos estes widgets vão ter que ser criados. Então vamos começar por criar a FrameLogin. A FrameLogin vai ser criada e vai ficar como filha de Root. Então o Master é Root. Então FrameLogin, Root. Simplesmente assim. Agora vamos criar aqui o Label Usuário, que é igual a Label, e vamos dizer-lhe que o seu Master, esta identificação que aqui está, já não é o Root, como tem vindo até agora a ser normal nos vídeos, mas sim passa a ser o FrameLogin. Então vamos colocar FrameLogin, e vai o Label Usuário ficar dentro do FrameLogin. E vamos colocar aqui um Text, é igual a Usuário. Dois pontos. Depois aqui vamos colocar o Label Password. Label, da mesma forma, FrameLogin. Ok, vamos ver aqui se está tudo correto. Ok, vamos colocar aqui Text é igual a Password. No Text Usuário vamos colocar um Entry, e vamos dizer que pertence ao FrameLogin. O mesmo vai acontecer aqui com a TextPassword. Aqui no botão Entrar vamos ter exatamente a mesma coisa, neste caso passa a ser um Button, que está dentro da FrameLogin, e cujo Text vai ser igual a Entrar. Bom, posto isto, o que é que nos falta fazer? Falta colocar dentro do sistema de Grid, que neste caso é a Grid que existe dentro da Frame, estes elementos todos, que aqui estão estes Widgets todos. Então aqui no Layout, eu o separei aqui com esta lógica, vocês obviamente podem utilizar uma lógica diferente, mas a sequência terá que ser esta, isto é, vocês criam primeiro a Frame, e depois é que criam os Widgets, para dizer que eles pertencem a esta Frame. Ok? Então aqui no Layout eu vou dizer que LabelUsuário.grid, e eu vou começar a colocar isto desta forma, vou colocar no Row igual a 0, e no Column igual a 0. O LabelPassword vai ficar por baixo do LabelUsuário, então vai ser o Grid, Row igual a 1, e a Column igual a 0. Depois vamos colocar o TextUsuário e o TextPassword à frente de cada um destes elementos. Então temos o TextUsuário.grid, que vai ficar na Row 0, mas na Column igual a 1. E agora vamos copiar aqui, para facilitar a escrita do código, vamos ter aqui a Password, que vai ficar na Grid, com Row igual a 1, e a Column igual a 1. Vamos colocar ainda o botão, e neste caso o botão que nós vamos fazer é colocá-lo no Row 2 e Column 1. Ok? Então vamos colocar aqui, cmd, entrar, .grid, Row igual a 2 e Column igual a 1. Portanto vai ficar por baixo do TextPassword. A única preocupação que não vamos ter aqui, é de colocar os textos alinhados à esquerda, ou mais à direita, etc. Portanto, por defeito, eles vão aparecer ali centrados, e eventualmente o aspecto visual não será o melhor. O que interessa aqui é perceber a base da utilização da Frame. Ora, eu já tenho então aqui estes meus widgets todos, inseridos dentro da Frame, posicionados dentro do sistema de Grid da Frame, a única coisa que vai faltar aqui é o seguinte, se eu agora executar este código, nós não vamos ver rigorosamente nada. Ok? Neste caso vamos ver aqui um erro. Vamos ver aqui FrameLogin é igual, obviamente, a Frame, peço desculpa, FrameRoot, agora sim, vamos então testar novamente o código, e cá está, reparem, não apareceu rigorosamente nada. Vocês vão me perguntar, bom, mas eu estive aqui a colocar os labels dentro de um sistema de Grid. Não nos podemos, no entanto, é esquecer que estes labels estão todos dependentes da própria apresentação da FrameLogin no próprio layout. Então a FrameLogin, ela própria vai ter que ser colocada na Grid do root. Então, FrameLogin.Grid. Se fizermos simplesmente assim, vai ser colocado no local por defeito. Então vamos colocar aqui a nossa aplicação a ser executada, e reparem, embora esteticamente não esteja muito desagradável, é um facto que aqui os elementos estão ordenados ao centro, porque é o valor atribuído por defeito, e aqui o entrar também está ali organizado ao centro. Qual é a grande diferença deste exemplo para exemplos anteriores? É que neste momento nós temos aqui a nossa FrameLogin inserida dentro do nosso top-level form, ou neste caso, da from por defeito, o root. Ora, o que acontece aqui é que em cenários mais avançados, nós podemos criar os nossos próprios widgets, criando uma classe que extende a Frame. Isso significa que nós, com um código muito simples, que depois poderíamos instanciar aqui, eventualmente ficará, obviamente, para vídeos mais avançados, nós iríamos conseguir criar dois formulários na mesma página, sem ter que repetir todo este código, porque cada um deles estava encapsulado dentro de uma Frame. Com certeza que durante os próximos vídeos vamos introduzir mais alguns conceitos das Frames, à medida que vamos também introduzindo a utilização de outros widgets do Tekinter.